Estamos aí pessoal então, chegamos no parque e Aparados da Serra, Parque Nacional Aparados da Serra Vamos iniciar então esse nosso novo vídeo aí, com vocês, para mostrar essas belezas aqui da natureza da nossa Serra Gaúcha Então no vídeo anterior, quem não viu o vídeo anterior pode ir lá olhar, nós dormimos em Cambará, num hotel E viemos curtir aqui, iniciamos então a nossa turnê pelo Brasil, aqui no Rio Grande do Sul então, na Serra Gaúcha, Cambará do Sul Aqui gente, está os preços, é acesso ao Parque Nacional, está aqui São três acessos válidos no período de sete dias, mas nós estamos passando só agora né, então Entramos no parque Estamos entrando no parque, vamos andar dois quilômetros para dentro agora, tem um estacionamento E tem duas trilhas para fazer, uma trilha de um quilômetro e meio né amor? E a outra três quilômetros E a outra três quilômetros e de volta Vamos fazer as duas trilhas para conhecer e mostrar para vocês Aqui dentro do parque gente, ele foi terceirizado, então tem que pagar esse ingresso E vale por sete dias tá, pode ir nesse aqui e no Fortaleza Uma ponte, um vírgula por vez Um vírgula por vez, vamos passar por uma pontezinha Então aqui provavelmente é que eles asfaltaram, porque não devia ser asfaltado É, não sei, não sabemos Olha aí gente, que lindo Mas vou deixar aqui ó, a minha indignação, muito caro galera É, a gente achou meio caro o ingresso para entrar aqui Não é meio, é bem caro É, é caro, mas como que a gente sempre fala né, uma única vez né Fortaleza a gente já tem vídeo no canal, a gente já conheceu Fortaleza Tanto quando a gente conheceu Fortaleza nem pagamos nenhum ingresso Era, não pagava nada Era gratuito E daquela vez que a gente veio, como a gente ficou até segunda-feira Segunda-feira que o Itaibézinho não funciona E a gente também da outra vez não pôde conhecer o Itaibézinho Porque a gente deixou para segunda-feira e estava fechado E era gratuito também naquela época É Então gente, é isso aí que temos para mostrar para vocês hoje Neste vídeo, Parque Nacional aqui do Itaibézinho Tá bom? Por enquanto o tempo está claro, mas aqui muda toda hora Ela disse que está aberto e a gente vai conseguir ver Mas vamos esperar que a gente consiga ver tudo mesmo, tá bom? Estamos chegando aqui agora no estacionamento Aí ó pessoal Aqui tem um lugar para botar os carros Vamos deixar mais pertinho Olha E vamos fazer essas trilhas O problema é que eu preciso fazer xixi Antes de fazer as trilhas Levar uma água Então aí ó pessoal Aqui é uma área que eles têm O que que tem lá? Nossa gente, olha ali a gralha azul Olha que linda gente Nossa, deixa eu pegar o celular que daí eu posso puxar Então eu só estava mostrando para o pessoal que aqui é uma área Que o parque oferece para fazer os piqueniques Muito show Olha aí pessoal, a gralha azul Olha aí galera, essa é a gralha azul Olha que linda Ela é o que faz o plantio aí do pinheiro Olha aí gente, nós vamos então iniciar na trilha do cotovelo Essa trilha tem 3km de ida e 3km de volta Escolhemos a trilha mais longa Por que que nós vamos cansar, né? Essa aqui ó, que nós vamos fazer Trilha do cotovelo Essa aqui tem 80% dos cânions A gente consegue ver Tá? Depois a outra é 1km e meio 750 para ir, 750 para voltar Quem preferir pode fazer de bicicleta Ah é, essa trilha aqui pode alugar as bicicletas ali 25 reais 1 hora 1 hora Tá, daí Mas a gente gosta de caminhar, né? Vamos caminhar Vamos iniciar essa trilha aí Nós vamos começar com uma pontezinha Olha só gente, que lugar bonito Olha só gente Que lugar lindo Vou mostrar esse lado para vocês E vou mostrar esse lado aqui para vocês Show Tá quase lá Bora Vamos embora Seguindo mais um pouco de caminhada aí No meio da floresta Acho que aqui do lado esquerdo é o rio Sim, olha o barulho É ó, tem barulho Vamos ver se dá para mostrar para vocês É, lá embaixo, lá ó Lá passa o rio Gente, olha só que lindo que é essa natureza fechada Olha só as araucárias Que linda Lugar bem frio, tá? É Cheio de samambaia É, tá frio Aqui gente, ó Nós vamos Ponte sobre o arroio Passar sobre uma pontezinha agora aqui Nem sei quanto a gente já andou Acho que uns dois quilômetros já Acredito que falte um quilômetro agora Olha só que tri Nossa, eu só imagino isso aqui naquela chuvarada que deu Olha as marcas Aí gente, se precisar de banheiro Aqui tem banheiro, ó E aqui tem uma área de piquenique Se nós tivéssemos comprado a cesta de piquenique Nós iríamos fazer um piquenique E aqui, ó, tem a área de banheiro Mas Aqui tem lanche, ó, também para vender Tá quase lá Olha aqui, bora lá Vamos embora Olha só gente, que coisa mais linda Geocítio E tá aí em Bézinho Olha só Vou bater uma foto aqui Aqui tem um acesso à borda do cânion, gente, ó Não se aproxime das bordas Gente do céu Olha o que é isso Muito lindo, amor Lindo demais Nossa Que lindo, bem estruturado aqui, hein Olha só gente Aqui, gente, tem uma cascata aqui Olha só Gente, que espetáculo O obstáculo que é aquilo lá Lindo, lindo Aqui tinha um mirante, mas tá fechado Não vai dar pra gente entrar aqui, ó Eu ia bater foto ali, mas eu acho que a chuvarada tá perigosa, aí eles A área interditada, ó Por causa da, deve ter dado muito desmoronamento por causa das chuvas, né Então tá interditado aqui Mas é muito lindo, mas é muito lindo, 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 não sei Não dá nada O Márcio me enganando, ó Botou água aqui escondida, ó Coisa séria Ali, a gente tem medo de passarinho Aham A gente dorme ali, né Assim Olha o que é aquela tenda lá I don't know where she came from Kinda turned me upside down I just don't know what to do I wanna spend the night at hers And bring her one of my t-shirts So it smells like her perfume Now I really get what the love songs are talking about And I just wanna tell her how I feel Scream it out loud Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath? When you saw her in that dress When your heart is beating fast and you're sweating And you can't stop looking at her smile Then you've been in love That's how you know you've been in love There's something about the way she laughs And the way she always dances When she thinks nobody sees And when she's gonna miss her so I tell her baby please don't go I think you should stay Um tico tico aqui na mesa Agora nós vamos sentar aqui um pouquinho gente Pra descansar E vou no banheiro lá Pessoal As pedras da gratidão Só a gratidão pela nossa vida Pela nossa saúde Por todas as coisas boas que o universo nos dá Olha que lindo Isso aqui é a pedra da gratidão Pessoal foi empilhando, empilhando Aí ó Que legal E aí galera Terminando a trilha Vamos indo A trilha é mais longa né Mas mostrar aqui amor Olha aqui gente Como é que tá a vegetação aqui no chão Aqui faz uns 15 dias nós tivemos um ciclone extra tropical Aí ó Fiatou todo o Rio Grande do Sul Agora nós estamos mostrando estrago Aqui também deu estrago E lá a ponte também é tudo coisas novas Porque estão botando Porque aqui vocês veem deitado a vegetação Tudo foi água Aqui não passava nada A gente aqui encheu de água A vegetação tá deitada E aqui possivelmente arrancou a ponte Isso aqui tudo é novo É Como nós tá falando A GoPro terminou a nossa bateria Então nós estamos mostrando aqui a ponte pra vocês A madeira também é toda nova A vegetação lá A mata Toda deitada Isso aqui Levou essa ponte aqui Estragou tudo Olha aí Então gente Nós estamos terminando agora A trilha mais longa Tá E deixar vocês aí Com essa imagem linda aqui Ali adiante tem uma cascata Que agora nós vamos fazer a outra trilha Que é a mais curta Que pega duas cascatas Olha Ponte de arroz e perdiz Provavelmente a água levou até as perdiz Porque nós não tínhamos nenhuma Nenhuma perdiz Vamos lá As perdizas foram perdidas Terminamos a trilha grande Agora nós vamos descansar um pouquinho E vamos seguir a outra trilha Não, mentira Tô com fome não Só roncando a barriga Mas tá bom Um lanche galera 20 reais É mentira Ele nem viu o preço ainda Ele que é muquirana mesmo Vamos voltar ali pro ponto aquele Ponto de apoio deles ali Pantera Negra Está lá no estacionamento Ai ai Nós demos a sorte gente Pegamos os cânions todos abertos Quando se tem encerração Fecha Tu não vê nada Já tá começando a mudar Mas a gente teve muita sorte Então gratidão ao pessoal Que nos acompanhou até aqui Curtiu Se gostou Curte aí Compartilha o vídeo Deixa um joinha Compartilhe Pra que a gente possa crescer O nosso canal Pra que a gente possa mostrar Mais e mais lugares lindos Pra vocês aí Levar vocês viajar junto com a gente Tu não vai deixar eu descansar um pouquinho É melhor que a gente É Vamos fazer a outra Obrigado Obrigado